Moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia. Então, por que produziu uvas azedas em vez das uvas doces que eu esperava? Isaías 5, 3 e 4 O profeta Isaías, observando a infidelidade do povo de Israel para com o Senhor, proclamou uma dura parábola. O meu amigo fez uma plantação num lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Veja, nessa parábola, em que o amigo agricultor é o próprio Deus e a plantação é o povo de Israel, o profeta ressalta que o Senhor Deus fez pelos seus todo o necessário para que eles tivessem uma vida de comunhão abençoada. Entretanto, as pessoas, por seus próprios desejos, se rebelaram. Por isso, Isaías prossegue perguntando. Moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas, fiz por ela tudo o que podia. Então, por que produzi uvas azedas em vez das uvas doces que eu esperava? Para aqueles que permanecem rebeldes ao Senhor Deus, não há outro caminho a não ser a decadência, a morte e a condenação, como se percebe na sequência da parábola que diz o seguinte. Agora eu lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem e vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. Por outro lado, Deus enviou seu Filho ao mundo para trazer a redenção a todos e, por isso, ele pregou o arrependimento para o perdão dos pecados e a fé no Evangelho da salvação. Portanto, desde Israel até cada um de nós, todos os que, movidos pelo Espírito Santo, se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus, são enxertados novamente na plantação do Senhor Deus. E ali, todos podem ter certeza de que há cuidado, dedicação e inigualável amor por parte de nosso querido e bondoso Pai. Oremos. Bondoso Pai, preserva-nos junto a ti e, pelo teu Espírito, nos leve a sempre produzir os frutos que tu desejas, mediante Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém.